A gente fala agora sobre o combustível, e o valor do litro do combustível em Três Lagos foi reajustado e já começa a ser sentido no bolso do consumidor. Uma pesquisa aponta que o preço da gasolina, por exemplo, está 20 centavos mais caro entre a primeira semana de janeiro e a segunda semana. E por que esse reajuste? Vamos acompanhar a reportagem do Isael Espíndola. Mato Grosso do Sul está entre os três estados que registraram redução no valor de revenda de combustíveis. O levantamento foi feito pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. Mas essa redução no estado é pequena, não chega a um centavo. Em Três Lagos, o cenário é outro. A mesma pesquisa da ANP aponta que o litro da gasolina ficou mais caro nos postos de combustíveis. E o consumidor garante que já está sentindo no bolso. Sim, bastante diferença já a gente percebe no litro do combustível. Ficou mais caro, o que você está notando? Mais caro, com certeza. Antigamente dava dando para dar mais ou menos uns 10 dias com o tanque cheio. Agora a gente acaba colocando menos gasolina e tem que abastecer mais vezes. Eu moro do outro lado, abastece mais barato. Mais subiu, tá ligado? Ficou mais caro? Mais caro. Não tem jeito não, cara. Preciso do carro todo dia. Não tem jeito. Vai ter que pagar mais caro? Mais caro. Não tem o que fazer. Não tem para onde pular. A pesquisa divulgada pela ANP revela que na primeira semana de janeiro, comparada com a segunda, o combustível teve variação no preço comercializado da gasolina comum. O reajuste, como aponta ANP, foi de 20 centavos. Em Três Lagos, o menor preço da litro da gasolina é encontrado por R$ 4,99. O mais caro, por R$ 5,19. Uma variação de R$ 0,44. No caso da gasolina aditivada, a variação de preço é de R$ 0,53. O menor valor praticado é de R$ 5,09 e o maior, de R$ 5,49. O etanol, o litro mais barato, é vendido por R$ 3,99. E o maior preço é encontrado por R$ 4,19. Esse reajuste pode até assustar o consumidor, mas se compararmos o mesmo período de 2023 com 2022, nota-se que a gasolina está R$ 1,50 mais barata. E tudo isso por conta dos tributos federais. A alíquota do PIS, CONFINS e CID estão zerados, mas o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, nota que a cobrança sobre o litro da gasolina está em R$ 0,84. E no etanol, R$ 3,95. Para o empresário no ramo de combustível, Leandro Marani, o ICMS está sendo o grande vilão do reajuste. Devemos lembrar que a gasolina hoje praticamente é R$ 3,00 mais barato. A unificação do governo federal anterior, que tirou os tributos federais e também unificou a diferença do ICMS. Nós pretendemos que o governo estadual e o governo federal não mexam na unificação do ICMS. Pelo menos assim o consumidor vai sempre pagar gasolina de R$ 5,00, R$ 5,00 alguma coisa. Que já chegou até R$ 8,00 praticamente.